O DENTISTA Todo dia de manhã, a Peppa e o George escovam os dentes. Hoje, a Peppa e o George vão ao dentista. Peppa, George, estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista. Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted. É, estamos muito ocupados. Precisamos ir ao dentista para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis. Está bem, papai. George, seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista. Vocês dois têm dentes limpinhos. Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz. A Peppa e o George estão do dentista esperando a consulta deles. Esperar é chato. Esta revista é muito interessante. O assunto dela é sobre batata. Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora. Viva! Este é o Doutor Elefante, o dentista. Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, Doutor Elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Abra mais, por favor. Isso. Vamos dar uma olhada. O Doutor Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto. Acabou. Que dentes limpos e bonitos. Ela puxou a mim. Agora pode imitar a bebida rosinha, por favor? Claro. Mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é a sua vez. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segure firme. Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista. George, tem que abrir a boca. Assim. Ah! Uau! Ah, isso mesmo. Pronto. Os seus dentes são muito fortes e limpos, George. São tão bonitos quanto os meus, Dr. Elefante. Ah! Sim. O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos. George, não esquece da bebida rosa. Espere. Mas o que é isso? O que foi, Dr. Elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos. Essa não. Agora o Dr. Elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro. Não estou não, Peppa. Meu trabalho é limpar dentes. O jato de água, por favor, Dona Coelha. O dentista usa água para limpar os dentes do Sr. Dinossauro. Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha. Isso vai fazer barulho, hein? O Dr. Elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro. Rosa! Rosa! Isso mesmo, George. O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha. Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro. Uau! Dinossauro! Nossa, mas que medo! O George adora o Sr. Dinossauro. Especialmente agora que os dentes dele estão limpos. George e o resfriado. Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva. George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então, não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George! Cadê o seu chapéu? Atchoo! O George pegou um resfriado. Atchoo! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o Doutor Urso Pardo. Doutor Urso Pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, Doutor Urso Pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchoo! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho. Vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o Doutor Urso Pardo mandou. Olá. Onde está meu paciente? Ah! Abra a boca e diga... Ah! O George está preocupado. Hum, Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... Ah! É claro! Ah! 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 Hum, o George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Doutor Urso Pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? Atchoo! O George não está melhor. Atchoo! George, por favor, não espirra tão alto assim. Ah! Já vi que é impossível. George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir. Ah! O leite quente dá muito sono no George. Boa noite, meus porquinhos. Ah! Esse silêncio está tão gostoso. Já é de manhã. O George dormiu muito bem. O George está melhor. Vamos, pessoal. Está um lindo dia de sol. O George está usando agora o seu chapéu de chuva. Ele não quer pegar outro resfriado. Ah, George. Você não precisa usar o chapéu. Por quê? Porque hoje está sol, filho. Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo. O aniversário do George. Hoje é o aniversário do George. Ainda é muito cedo. George, ainda é muito cedo. Dinossauro! Volta para a cama. Está parecendo que alguém acordou bem cedo. Feliz aniversário, George. O George me acordou. Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa. Mas foi diferente. Era meu aniversário. E hoje é o aniversário do George. Oh, feliz aniversário, George. Aí está o seu presente, George. Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro. Aperta ele aqui, George. Que susto, papai. George, eu fiz um cartão de aniversário para você. Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar. Eu ia desenhar uma flor bem grande. O George não gosta de flor. Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa. É. Eu desenho muito bem, papai. Agora, como é aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa. Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver. Toda a família está indo para um lugar surpresa. Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo. Já sei, no cinema. Não, bem melhor. Eu não consigo adivinhar. Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu. Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver. Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Dinossauros! A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro! Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho. É só um robô. Olhe bem. Eu piso aqui e ele... E ainda tem uma outra surpresa. Todos os amigos do George e da Peppa estão aqui. Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peppa! Feliz aniversário, George! Tem uma última surpresa. Tem uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei! Já sei! É um castelo pula-pula! A Peppa adora castelo pula-pula. Mas se é para o George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. Viva! O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula. Que legal! Feliz aniversário, George! Peppa Pig. A ilha do pirata. O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco. Todos a bordo! Sim, senhor, capitão vovô! Vamos, Arbor! Até mais tarde! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas. George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata. Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado. Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo. Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. Uuuu! O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos desenterrar. Olha, é uma manhadinha. É um tesouro! Viva! Vamos achar mais. Ahá! Achamos outra coisa. Parece bem grande. Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Acho que chega de caça ao tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó. Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia, enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Ah, que delícia! Eu acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Que castelo lindo! Viva! É hora de ir. Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó! Ah, não! O vovô está dormindo e o barco está indo embora. Nós temos que acordar o vovô. Gritem o mais alto possível. Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo. O vovô está longe demais para ouvir. Estamos presos na ilha do pirata. Somos náufragos. Nós vamos passar 100 anos aqui. Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens. E vamos ter que comer insetos e lesmas. Ah! Os pais chegaram para pegar as crianças. Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim. Bom, quer dizer, eu esqueci uma coisa. Eu volto já. Olha! O vovô está voltando! Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos. Vovô levado, pensamos que tinha esquecido de nós. Desculpe, vovó, mas da próxima vez eu prometo não cair no sono. Tchau, Ilha do Pirata! Até logo! Adoro a Ilha do Pirata! Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa! Viva! 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 O relógio Cuco! É de manhã cedo. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda, acorda! Mamãe e papai! O quê? Está na hora de levantar. Mas ainda é muito cedo. Você não sabe que horas são, Peppa. Não sei, papai. O relógio não está funcionando. Ah, puxa, vamos ver se podemos consertar. Ah, o velho relógio Cuco. Por que ele se chama relógio Cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado Cuco. Eu nunca vi o Cuco. Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo. O Cuco ficou meio chato. Ah, podemos dar corda nele de novo? Mas, claro. O papai está dando corda no relógio Cuco. Pronto. O papai acerta a hora do relógio. São quase nove horas. Papai, podemos ver o Cuco agora? Vocês logo verão o Cuco. Me diz como o Cuco é, papai. Bom, deixa eu pensar. Ele mexe a cabeça desta maneira. E abana as asas assim. E ele diz... Cucu! Cucu! Você é um Cuco bem barulhento, George. Cucu! Olha, vai acontecer alguma coisa. Cucu! Uau! George Bobinho, você não viu o Cuco. O Cuco foi mesmo impressionante. Ele fez... Cucu! E você não viu. Tudo bem, George. Você vai ver o Cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O Cuco só aparece a cada uma hora. Esperar é muito chato. Vem, George. Vamos brincar lá fora. O George não quer ir brincar lá fora. Ele está esperando para ver o Cuco. São quase dez horas. O George está esperando pelo Cuco há quase uma hora. George! Vem brincar! O senhor dinossauro também quer que você brinque. Dinossauro! George não viu o Cuco de novo. Está tudo bem, George. Vai brincar no jardim. E quando o Cuco aparecer, eu venho chamar vocês. Pega, George! São quase onze horas. Peppa! George! Está na hora de ver o Cuco. Corre, George! Você não pode perder o Cuco de novo. O George nunca correu tão depressa. George! George, você viu o Cuco? Cucu! Cucu! A Peppa e o George adoram brincar de Cuco. Cucu! Cucu! Já é noite. A Peppa e o George estão com muito sono. Cucu! A Peppa e o George estão dormindo. Será que já é de manhã? Não. Está na hora de dormir. Acho que o Cuco não está muito bem. Ele só precisa dormir, como você e o George. Boa noite. Boa noite, meus porquinhos. George! Eu sei como curar o Cuco. Vamos dar corda como o papai deu. A mamãe e o papai estão dormindo. Mamãe, papai, temos uma coisa para mostrar para vocês. Nós curamos o Cuco. Nós curamos o Cuco. O amigo do George. A Peppa e seus amigos estão no parquinho. A Peppa, a Suzy e o Dan estão no carrossel. Estão prontos? Prontos! Então vamos lá. Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel. Ele está brincando no balanço. A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. Olá, pessoal! Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca. Vamos andar muito, muito rápido! O Richard também quer andar no carrossel. Se o Richard subir, a gente não vai mais poder andar tão rápido. O Richard pode brincar com o George! Richard, você quer brincar com o George? Não! O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver. O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Dinossauro! George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não! Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não! O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. Dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro! Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia! Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Primeiro enchemos os baldes com areia. Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos. É mesmo! Já somos grandes! E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Hum, eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra. Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra. O Richard quer brincar na gangorra. Gangorra! 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 Olha! O George e o Richard estão brincando juntos. Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! Sobe e desce! O George gosta do Richard. O Richard gosta do George. George e o Richard gostam de brincar juntos. Sobe e desce! Um dia de ventania no outono. Hoje a Peppa vai para o parque. Está um gelo aqui fora. Está mesmo. Depressa, vamos colocar as roupas de frio. Nos dias de frio, a Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco. Eu vou fechar a capota. Eu vou ligar o aquecedor. Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então, vamos lá! Este é o parque. Chegamos! Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa. No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor. Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer. É minha vez. Ah, não era para a bola ir lá para o outro lado? O vento está soprando a bola para longe. A bola foi parar dentro do lago. Eu vou usar este galho para pegá-la. Se estica mais um pouco, papai. Tenha cuidado, papai. Não se preocupe. Estou quase alcançando. Papai, a água está muito fria? Um pouquinho. O vento soprou a bola para fora do lago. Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa. Agora está ventando mais. Segurem os chapéus. Ah, não. O vento soprou o chapéu do George. Não se preocupe. O papai vai pegar o seu chapéu. Depressa, papai. Olha! Ele está nessa arvorezinha. Eu vou subir nela e pegá-lo. Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai. Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples. Vou sacudir a árvore um pouco. Talvez se eu sacudir com mais força. Achei que essas coisas só acontecessem comigo. Isso não tem graça. Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe. É, pensando bem tem. Cadê o chapéu? Está na sua cabeça. Tome o seu chapéu, George. E segure firme. O vento está soprando todas as folhas das árvores. Olhe para mim. Estou me inclinando no vento. O vento está tão forte que não deixa a pepa cair. O vento está tão forte que não deixa o George cair. Tenta também, papai. Ah, eu sou pesado demais. Vamos lá, papai. É divertido. Ah, está bem. O vento está tão forte que não deixa o papai cair. Olha só. Que divertido. Vamos lá, mamãe. Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai. Oh, mamãe. O vento não vai parar assim, não. O vento parou. Ai! Não tem graça. Tem um pouquinho sim, papai. Agora que o vento parou, o que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama. Mas não tem nenhuma poça aqui. Só muitas folhas secas e sem graça. E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei. Podemos ficar pulando nelas. O papai adora ficar pulando nas folhas. A Peppa adora ficar pulando nas folhas. Todos adoram ficar pulando nas folhas. Esse é o melhor dia de outono que eu já tive. Queda de energia. Está de noite. A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles. O papai está no corredor passando o aspirador no tapete. E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador. Mamãe! Papai! De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas por enquanto precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai! Você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah! Acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro! George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai! Achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro! Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão, as crianças inventavam suas brincadeiras. Já sei! Preciso de uma caixa de papelão. O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim. Mas para quê? Você vai ver. A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão. Prontinho, Peppa. Obrigada. Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá. E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção. Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig, apresentado por Peppa Pig. A Peppa fez a sua própria televisão. Hoje, o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia. E faltou toda a eletricidade. Muito bem, Peppa. O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo. A eletricidade voltou. Viva! Não! Ainda não acabei. Apaga a luz, por favor. Está bem, Peppa. Ótimo. Tem uma notícia muito importante para dar. O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade. E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz. Muito bem, Peppa. Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia. Mas ela está feliz que a luz tenha voltado. Estrelas! Está quase na hora de ir dormir. A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente. George, por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama. O George adora tudo o que tem a ver com o espaço. George, tira o seu capacete para tomar o leite. Hora de dormir, porquinhos. À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial. Espaço de novo, não. É muito chato. O espaço não é chato. Ele é cheio de estrelas. Eu não estou vendo nada, papai. Está escuro demais. É muito mais fácil ver as estrelas lá fora. Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama. Talvez, se vocês colocarem os seus casacos, possamos ir lá fora. Só desta vez. Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olhem as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a Ursa Maior. Sim. E as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar. Uau! Estrela polar, estrela polar. Você está perto ou longe está. E de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só desta vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a estrela polar. Estrela polar, estrela polar, com seu brilho cintilante, mostre se ainda estamos distante. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim, está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está a velha peça. Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas. Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar. Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa. O papai usou ela para chegar até aqui. Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim. Este é um planeta chamado Saturno. Uau! Que lindos anéis são aqueles. Eles são feitos de rocha e gelo. Em Saturno faz muito, muito frio. Poderíamos fazer um boneco de neve, George. Depressa, olha! É uma estrela cadente. Você tem que fazer um pedido. Eu quero que quando o George tiver a idade para ter seu foguete, ele me leve para o espaço. O feriado da Polly. A vovó e o vovô vão viajar no feriado. Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa para a Peppa e o George cuidarem dela. Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George. Oi, Polly! Olá, Polly! A Polly imita tudo o que dizem. O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly. George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate! Não, não é bolo de chocolate. Polly gosta de albiste. Ah, albiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode. É muito importante não dar comida demais à Polly. Tá bom, vovô. Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode. Mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir. Tá bom, vovô. Então, tchau, Peppa. Tchau, George. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O albiste da Polly está com o George. George, tem albiste demais. A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão. Paul! Estourar que nem um balão! Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa. O George esqueceu de fechar a porta. Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira. Olá, Mamãe Pig. Olá, Dona Coelha. Quatro sorvetes, por favor. Obrigada, Dona Coelha. George, você esqueceu de fechar a porta. A Polly deve ter fugido. Não se preocupe, Peppa. Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro. A Polly não está aqui. Hã? A Polly fugiu. A vovó e o vovô vão ficar muito tristes. O que acham de procurarmos no jardim? Olhem! O que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? Hã? É a Polly! Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Hã? Não se preocupe, Peppa. Eu vou pegar a Polly. Vamos, Polly. Hã? Aceita uma xícara de chá? Hã? Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Hã? Vamos lá, Polly. Hã? É o piste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly. A Polly adora comer alpiste. O George fez a Polly descer da árvore. Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando. O quê? Alô? Oh, vovó Pig. Olá, papai Pig. Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Rondo. Senhor Touro, o lixeiro, está recolhendo o lixo. É de manhã cedinho. Por isso, o Sr. Touro tenta não fazer muito barulho. Mas o Sr. Touro não consegue. A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã. Que barulho é esse? É o Sr. Touro, o lixeiro. Olá, Sr. Touro. Olá, pessoal. Eu já vou. Muito lixo para recolher. Tchau! O Sr. Touro esvaziou a lata de lixo para nós. Ótimo. Agora vamos arrumar a mesa. Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem. Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo. Peppa, pare. Por quê? Não se joga a garrafa na lata de lixo. Ela pode ser reciclada. O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo, botamos na lata de lixo para o Sr. Touro. Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo, colocamos nas caixas de reciclagem. A vermelha é para os papéis. A azul é para todo tipo de alumínio. E a verde é para os vidros. Peppa, você tem uma garrafa. Em que caixa deve colocá-la? Na verde. Isso. É divertido. Agora é a vez do George. Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai. Espere um pouco, filho. Eu ainda não acabei de ler o meu jornal. Daqui a pouco pode pegá-lo. Ah, tá bem. Pode levá-lo, George. O jornal é na caixa vermelha, George. Agora que já juntamos o bastante, podemos ir ao centro de reciclagem. Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos. Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados. Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde! Isso mesmo! E as latas são na caixa azul. Muito bem, Peppa! O George quer reciclar os jornais. Está bem, George. Você pode colocar os jornais. Isso! Agora chega de reciclar por hoje. É. Vamos para casa. Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu. Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa. Oh! Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado. Eu sou uma boba mesmo. É que eu adoro reciclar. É! Nós também. Mas também adoramos o nosso carrinho. É! E o nosso carrinho também nos adora. Não é? Engarrafamento. A vovó e o vovô estão fazendo o almoço para Peppa e a sua família. Vovó, eu peguei mais batata. Oh, vovô. Nós já temos batata demais. Acontece que nunca se tem batata demais. Está bem. Então coloque as batatas no forno. Eles já vão chegar. Oh, oh! Tem bastante tempo. São apenas 11 horas. A Peppa e a sua família estão a caminho de lá. Devíamos ter saído mais cedo. Vamos nos atrasar de novo. Não se preocupe, mamãe. Ainda temos bastante tempo. Puxa, nós sempre chegamos atrasados na casa da vovó e do vovô. Oh, oh! Desta vez, não. Eu descobri um caminho novo que evita o trânsito. Oh, eu não esperava por isso. A Peppa e sua família estão presos no engarrafamento. Olha! Que legal! O Danny e o vovô cão estão bem ali. O Danny e o vovô cão também estão presos no engarrafamento. Olá, Peppa! Alô, Peppa! Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó. Vamos chegar atrasados. Já é uma! Estão atrasados, como de costume. Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais. Aqui é a vovó Pig. Olá, vovó. Estamos presos no engarrafamento. Tudo bem. Também estamos atrasados. O vovô exagerou nas batatas. Até daqui a pouco. Os coitados estão presos no engarrafamento. Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas. Ah, vovô. Nós estamos andando tão devagar. Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó. Peppa, está certo. Temos que tentar outro caminho. Mas não existe outra estrada principal. Eu conheço um atalho. Tchauzinho, pessoal. Nós vamos pegar um atalho. Tchauzinho, Peppa. Boa sorte. A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito. O atalho é cheio de buracos. Que divertido. Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim. Oi, patinhos. Estamos pegando um atalho. Olhem. Lá está a estrada principal. É verdade. Muito bem, mamãe. Puxa, mas nós ainda estamos atras do Danny. Olá. Bem-vindos. Ih, puxa. O atalho da mamãe não deu muito certo. Ótimo. Já está pronto. E o mais importante. As batatas estão prontas. O almoço está pronto. Mas a Peppa e sua família ainda não chegaram. Aqui é o vovô falando. Nós estamos quase chegando. Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga. Uma tartaruga muito, muito lenta. Estão quase chegando. Mas ainda estão no engarrafamento. Coitados. Assim a comida vai ficar fria. Tive uma ótima ideia. Vou pegar o meu carrinho de mão. O que o vovô está fazendo? Vovó? Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão. Sim, senhor, vovô. Se eles não conseguem chegar ao almoço, levamos o almoço até eles. Olha! É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão. Olá, pessoal. O almoço está servido. Vovô, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovôcão? Tenho bastante para todo mundo. Oba, batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô. O que vocês não sabem é que batata nunca é demais. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai! Desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa! George! Hora do banho! Papai, mamãe! Nós achamos a maior poça de lama do mundo! Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Oh! Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não. Está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono. Mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com a água. O George gosta de brincar com a água. A Peppa e o George gostam de brincar com a água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah! Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah! Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, o papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do macaco vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes e ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. Dia esportivo. Hoje é dia esportivo na escola. A Peppa e seus amigos estão todos aqui. A primeira prova é corrida. As crianças têm que correr o mais rápido possível. Eu acho que eu vou ganhar. Eu corro muito rápido. Sou mais rápida do que você. Vamos. Preparar. Já. Eu corro a 80 quilômetros por hora. E eu corro a 100 quilômetros por hora. Peppa, Suzy, parem de falar e corram. A Rebeca está na frente. Puxa, a Peppa e a Suzy estão lá atrás. Pode se despejar. Vamos, Rebeca. A Rebeca ganhou. E a Peppa e a Suzy são as últimas. A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca. Viva! Obrigada. Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy. Ora, Peppa. Lembre que o que importa não é vencer e sim competir. Sim, papai. A próxima prova é o salto em distância. O George e o Richard vão ver quem pula mais longe. George, corro o mais depressa possível. E depois pulho o mais longe possível. George, preparar e... Já! O George pulou o mais longe possível. Agora é a vez do Richard. Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe. Richard, vamos lá. Preparar e... Já! O Richard pulou mais longe do que o George. O vencedor é o nosso amigo, Richard. Richard! George, eu aprendi uma lição com o papai. O que importa não é vencer e sim competir. A próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma panzona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase! Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filho. Mamães e papais, preparar e... Já! Vamos, papai! O papai está na frente. Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai. Você foi muito bem. Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Miau! Corra, papai! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily. Viva! Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio. Não se preocupa, Peppa. Ainda temos mais uma prova. E a última prova de hoje é o cabo de guerra. Meninos contra meninas. Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda força. As meninas vão ganhar. Não vão nada. Os meninos vão ganhar. Vamos lá? Preparar e... Já! Vamos lá, meninos! Vamos! Puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Está puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo. O resultado foi empate. Os dois times venceram. Viva! Eu adoro o dia esportivo da escola. Especialmente quando eu ganho um prêmio. Então... , eu quero ver. Mais ela é o dia, tem uma guerra para você. Mas eu não legislative só de poder falar em que você vá às Singe Foods. Vai ser mais frisad ihan sem passe onde você vê a Berry. Muitasina da escola. Eu quero ver. E aí? Eu quero ver. Eu quero ver. Você vai ver.